Minha gratidão e minhas considerações e saudações cordiais a você, a Elaine, a Oswaldo Esteves, o vadinho, que foi o porta-voz, inclusive, do convite, por meio de quem eu fui interpelado para poder estar aqui hoje, nesse momento, interagindo com vocês. Em nome de quem? Em nome desses que eu mencionei, eu também saúdo e cumprimento todas as pessoas que estão envolvidas no movimento espírita de Barra Mansa, nesse evento muito interessante, admirável, que é um evento que tem propósitos de unificação, e toda vez que há um evento espírita com propósitos de unificação, Os bons espíritos olham com um cuidado ainda mais especial, com um olhar ainda mais sensível, porque o movimento espírita, ou melhor, o espiritismo, diz Léon Denis, será aquilo que os homens dele fizerem. Vai dizer Léon Denis num rasgo de inspiração e que, de alguma forma, tem a ver com o nosso tema de hoje. Minha, portanto, saudação e meu cumprimento a todas as pessoas de Barra Mansa e das regiões circunvizinhas desse município do Rio de Janeiro, aonde eu estaria presencialmente fazendo aí o evento de hoje, como também um evento que seria adredemente programado e inicialmente organizado para também amanhã, mas em função das nossas limitações, em função dos nossos impedimentos, impedimentos esses de caráter planetário, de caráter internacional, ficamos todos impedidos dessas reuniões presenciais e desse evento que seria, de alguma forma, maravilhoso. Não fosse, portanto, a pandemia e essa ocorrência necessária pela qual estamos passando, todos nós estamos passando, estaríamos aí presencialmente, confraternizando e convivendo com vocês. Minha gratidão, portanto. Há algumas décadas atrás, e eu me refiro aqui a 1970, 1980, duas autoridades da ciência médica deram uma declaração exótica e um tanto estranha, estranha para os padrões da ciência médica daquele momento e, sobretudo, a ciência psiquiátrica, porque eram duas autoridades da área da psiquiatria e cuja afirmação, de alguma forma, chocou a APA, Associação Psiquiátrica Americana. Essas duas autoridades que eu me refiro aqui é Carl Johnson, o grande psiquiatra, que influenciou boa parte dos manuais psiquiátricos de diagnóstico de transtorno mental da sua época, e Melanie Klein, a famosa psicanalista, herdeira da tradição freudiana e também especialistas em transtornos psíquicos, particularmente os transtornos de natureza psicótica. Essas duas personagens do cenário acadêmico-psiquiátrico internacional vão declarar em unísono, em sintonia, ambas falando a mesma coisa e juntas disseram mais ou menos assim, Nós somos ateus, somos cientistas, somos estudiosos e profissionais de saúde mental, não somos religiosos, não temos vinculação com espiritualidade nenhuma, mas, depois de décadas examinando esquizofrênicos, estudando o fenômeno da esquizofrenia, a psicose por excelência, e também os outros transtornos psicóticos e psíquicos que pudemos explorar nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, nos nosocômios, nas casas de saúde mental de maneira geral, chegamos à seguinte conclusão. A melhor terapêutica em favor da saúde mental para pacientes esquizofrênicos e psicóticos é toda ela e deve ser toda ela envolvida no amor, na caridade e no ensinamento do perdão conforme está no Evangelho de Jesus. Repitamos, não somos religiosos, mas o perdão cristão e a caridade conforme conceitua e preconiza o Novo Testamento é um tratado não de moral apenas, nem de regra de como proceder, mas um tratado de saúde mental e um estilo de vida para viver melhor a vida humana e, sobretudo, a vida psíquica, a vida interior. Essa afirmação categórica dessas duas personalidades insuspeitas demonstra a força, o potencial heurístico, para me utilizar de uma palavra bastante elegante, bastante utilizada nos meios psiquiátricos, heurístico vem de eureca. Eureca tem a ver com aquele símbolo que produz uma verdade. Portanto, o potencial heurístico tem a ver com o potencial que carrega a verdade. Só para a gente ter uma ideia do potencial de verdade, o potencial heurístico que carrega o Evangelho a ponto de sensibilizar pelos seus efeitos em favor da saúde mental das pessoas que examinaram as suas práticas em favor de pacientes limitados nos campos da saúde mental e comprometidos pela desorganização e sofrimento psíquico que esses transtornos ocasionam. Mais tarde, década de 90 do século passado, a doutora Elisabeth Lucas, considerada uma das discípulas maiores de Viktor Frankl, o famoso psiquiatra, vítimas do campo de concentração, sobrevivente de Auschwitz, e que mais tarde, após sobreviver, elaborou a teoria da logoterapia, uma terapêutica que fundamenta-se em buscar o sentido da vida humana e em tentar, através das suas práticas, conduzir os sujeitos a encontrar o seu próprio sentido na vida, Viktor Frankl, que foi uma das personalidades mais interessantes e mais admiráveis da história da psiquiatria e da psicologia do século XX, fez essa discípula, Elisabeth Lucas, uma das discípulas, se não a mais fiel de todas, e Elisabeth Lucas, que lançou a obra chamada Histórias que Curam, nessa obra, ela procurava terapêutizar os seus pacientes crianças, porque ela era psicóloga especialmente de crianças, e lidando com crianças vítimas de violência, de abuso, de algum trauma severo, Elisabeth Lucas elaborava histórias, histórias que tinham a ver com o trauma da criança que ela estava acompanhando, histórias que falavam de maneira indireta, até porque a criança nem sempre consegue processar as coisas emocionalmente como adulto, daí os desenhos animados, as metáforas, os jogos infantis, que é uma forma dela simbolizar as coisas de maneira lúdica, já que ela não consegue simbolizar como o adulto simboliza, então, Elisabeth Lucas elaborou histórias que tinham a ver com o trauma, para não falar diretamente no trauma, na ocorrência traumática, histórias que tinham, de alguma forma, relacionamento de alguma forma, a associação com o trauma que ela vivia, com a situação que a criança vivia, e ela contava a história, e chegava em um ponto, a história estava incompleta, e com o paciente infantil no consultório, ela, com ele, tentava acabar a história, completar a história, e tentava, portanto, um final feliz para aquela história, história essa, que tinha a ver, repito, com o trauma, de alguma forma, e ao elaborar a história, o paciente infantil ia elaborando o próprio tema, do abuso, da violência sexual, do estupro, de alguma ocorrência traumática, a criança ia digerindo aquilo, e ia processando aquilo, de maneira paralela, de maneira indireta. Elizabeth Lucas vai afirmar nessa obra, que as histórias que ela elaborava, no seu consultório, com seus pacientes infantis, eram baseadas, nas parábolas, do Evangelho de Jesus. Para se ter uma ideia, portanto, da força dessa mensagem, que Hannah Wolff, psicanalista, a princípio freudiana, depois se tornou discípula de Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, que por sua vez foi discípulo de Freud, Hannah Wolff, que viajou por vários países, que esteve na Índia para meditar, que fez experiências espirituais interessantes, e conheceu a sabedoria espiritual do Oriente, e depois ao voltar ao Ocidente, rica de conhecimentos e de experiências, lançou a obra chamada Jesus, o Psicoterapeuta, para defender a ideia de que a proposta de Jesus não era um moralismo, ou uma orientação, um ensino formal convencional, uma espécie de doutrinação catequética, mas era um convite a um estilo de vida diferente, onde ele, muitas vezes, não ensinava, mas ele perguntava, e ao perguntar, ele fazia o sujeito pensar, o sujeito refletir com a sua própria cabeça, e mergulhar dentro dele mesmo, para poder descobrir os seus potenciais. Muitas vezes, diz Hannah Wolff, ele se acercava dos sujeitos e perguntava, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E a depender da resposta, como, por exemplo, um doente que estava mal, estava óbvio o que é que ele queria, mas ainda assim, Jesus perguntava, que queres que eu te faça? Porque ele tentava proporcionar com que a pessoa, assim, despertasse, a pessoa apresentasse aquilo que quer, porque às vezes, a gente nem sabe o que quer. A gente quer uma coisa hoje, depois quer outra coisa amanhã. Deseja algo hoje, e depois quer. Ou deseja uma coisa, e quer outra. E esses conflitos ficam em nós, e a gente nem sabe realmente o que a gente quer. Então, quando ele perguntava, ele estava, de alguma forma, proporcionando à pessoa realmente desenvolver o seu querer e direcionar o seu querer. Que queres que eu te faça? E a pessoa dizia, que me cure, senhor. E ele vai e diz, vai, e tua fé te curou. Nós somos os nossos autocuradores. Então, Hannah Wolff vai dizer que ele agia muito mais como terapeuta. O terapeuta, ainda segundo ela, não é aquele que diz uma receita de vida para o sujeito. Porque às vezes o terapeuta tem uma receita de vida que é bom para ele. E nem sempre é bom para outra pessoa. Cada pessoa tem a sua singularidade, a sua subjetividade. O terapeuta ajuda a pessoa a encontrar a sua receita de vida. Se é que a gente pode utilizar essa expressão receita de vida. Mas o terapeuta ajuda o sujeito a encontrar o seu caminho. Que nem sempre é o caminho que o terapeuta acha melhor para o paciente. Mas ajuda ele a encontrar. E às vezes, mesmo o terapeuta achando, não é o terapeuta que tem que achar, é o próprio sujeito que tem que despertar para isso. Toda a verdade que eu recebo de fora para dentro, se eu não me identifico, aquilo não faz sentido. E às vezes, uma verdade que pode ser legítima, mas sendo dita de alguém para mim, se eu não estiver num momento de maturidade, ou não estiver em sintonia, em ressonância com aquilo, vai até me revoltar. Eu vou até reagir com aquilo, porque o nosso ego nem sempre aceita verdades. Mas a verdade que é transformadora das pessoas é uma verdade que o sujeito tem a sensação de estar surgindo de dentro para fora. diz Hannah Wolff que Jesus, nos diálogos que ele estabelecia, ele sempre agia dessa forma, tentando despertar o sujeito para a sua verdade interior, para poder entender uma verdade com V maiúsculo, uma verdade maior. Mas antes de Hannah Wolff, o próprio Carl Gustavo Jung já citado, que viveu uma vida cheia de conflitos, ora, ele aceitava uma transcendência, algo que estava além do psicológico material, ora, ele recuava graças a sua formação materialista, freudiana, as suas influências da psiquiatria, da ciência da época e rejeitava. Tanto é que na sua biografia de Aniela Jaffé, Memórias, Ações e Reflexões, ele chega à conclusão que a sua vida é uma grande interrogação e que ele não tem certeza de coisa nenhuma. Mas, Jung, na obra sobre o simbolismo do self, a obra Ion, onde ele vai de alguma forma estudar o simbolismo do self. O self é uma expressão que Jung utilizou para definir a totalidade da estrutura mental do ser humano. A totalidade da estrutura psíquica do aparato mental do ser humano, totalidade consciente e totalidade inconsciente, ou seja, o todo psíquico ele chamou de self. Daí, o ego, às vezes, tem acesso a uma parte desse self. Por exemplo, muita coisa do self está inconsciente. A gente não tem acesso, a gente vai acessando aos poucos ao longo da nossa evolução, da nosso amadurecimento. O self é essa totalidade do meu psiquismo. A maior parte dela ainda é inconsciente para nós. Jung vai dizer que o self é o símbolo da totalidade e que o projeto é o indivíduo de alguma forma integrar-se com o seu self. Ele conseguir estar conectado com tudo para que o próprio self seja expresso pelo ego. O ego possa estar a serviço do self. Eu sei que são palavras complicadas, eu vou explicar aqui de maneira mais simples, mas sem me aprofundar muito também no conceito, porque não é o tema nosso, mas o conceito da teoria analítica de Jung, Jung vai dizer o seguinte, que o símbolo dessa totalidade psíquica tem a ver com o ser humano que está de alguma forma integrado consigo mesmo a ponto de estar assimilando todos os seus conteúdos internos inconscientes e conscientes a ponto de ser uma pessoa integrada, uma pessoa individuada como diz Jung. Ora, e nessa obra ele vai dizer mais tarde o seguinte, há algumas personagens que simbolizam materialmente esse self que existe dentro de nós. Há algumas personagens históricas, Jung admirava muito Gandhi, por exemplo, e muitas vezes ele se referia a Gandhi como esse protótipo de uma estrutura psíquica integral, esse self. Mas nessa obra Aion, o simbolismo do si mesmo, Jung vai dizer que das personagens históricas nenhuma, nenhuma se iguala a Jesus como símbolo dessa totalidade. Jesus é no mundo concreto aquilo que a gente um dia pode ser no mundo interior, disse Jung. E na época de Jung havia uma dúvida se Jesus realmente existiu ou não existiu. Hoje, historicamente, os historiadores consideram a sua tese superada. Jesus é uma figura que realmente existiu. Mas naquela época havia dúvida. Jung não entrou na polêmica. Ele vai dizer pouco me importa se Jesus existiu ou não ou foi um mito ou foi uma coisa criada, mas o seu comportamento, as suas atitudes, os seus ensinamentos são símbolo da totalidade psíquica que existe dentro de cada um de nós. O que, de alguma forma, ele repetiu de uma maneira mais sofisticada e mais técnica acadêmica aquilo que os cristãos esotéricos, medievais e místicos diziam do Cristo interno. Que existe um Cristo interno dentro de nós baseado numa carta de Paulo que falava sobre o Cristo que é vivo em mim. A verdade é que Jung, nessa mesma obra, mais tarde, vai dizer que o Oriental, quando ele examina a questão do sofrimento, ele vai dizer que o Oriental tenta eliminar o sofrimento através da meditação, da anestesia psíquica, através de uma espécie de transcendência em relação ao sofrimento, uma espécie de mergulho interior para se defender do sofrimento. E ele vai dizer que o Oriental, no entanto, lida com o sofrimento suprimindo ele com remédios. Jung vai dizer que o sofrimento não deve ser nem evitado nem reprimido. Deve ser enfrentado, suportado para ser superado. E Jesus é a personagem histórica que melhor sintetiza esse suportar e esse enfrentar o sofrimento. Erneste Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, professor de hebraico da Universidade de Sorbonne, que era cético até o materialista, graças a um pedido de uma prima sua que estava tuberculosa e que melhorou da tuberculose e mandou uma carta para ele. Ele leu a carta que dizia mais ou menos assim Eu sei que vocês devem estar dando gargalhadas de ironia de mim, mas eu, quando estive tuberculosa, li o Evangelho de Jesus. Você critica uma coisa que você não sabe, leia os textos, você conhece os textos de religiosos e de teólogos, mas leia o Evangelho de Jesus. E Renan, que não era religioso, leu e ficou deslumbrado, especialmente com o texto de Lucas. E vai dizer mais tarde que Jesus é o homem, o ser humano mais extraordinário da história da humanidade. Porque todos estiveram na história, mas Jesus não ficou na história. Ele dividiu-a em antes e depois do seu nascimento. O espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, vai afirmar peripitoriamente na obra antológica da sua autoria, A Caminho da Luz, obra magistral da sempre saudosa psicografia do médium mineiro, vai dizer, Emmanuel, nessa obra que ele, Jesus, sempre foi esperado. Não foi esperado apenas pelo judaísmo e pelos profetas de Israel que previram a chegada dele. Mas se nós examinarmos a cultura e a tradição de todos os povos, afirma Emmanuel, de todos, todos os povos esperavam a chegada de alguém. Todos os povos daquela época intuíam a respeito de alguém especial que deveria dividir as épocas. assim na tradição da China multimilenária, assim na tradição dos persas, dos babilônios, assim na tradição de todo o Egito da região da Mesopotâmia, assim as grandes civilizações da antiguidade, todas elas tiveram intuições espirituais a respeito da chegada de alguém especial. O folclore dessa época é rico a respeito de alguém que deveria ser um herói. Tanto é que Joseph Campbell, o notável mitólogo norte-americano que dedicou 40 anos para estudar mitologia, Joseph Campbell vai lançar uma obra que é referência, ele é uma autoridade em mitologia, chamada O Herói de Mil Faces, onde ele vai perceber que em todas as culturas havia sempre o ensino oral ou escrito, escritas rupestres ou desenhos, fábulas, contos, parábolas a respeito de um herói. sempre havia o conto de um herói. Esse herói que estaria em luta contra o mal, um herói que viria para brigar contra o mal, estabelecer uma guerra contra o mal. E assim, os contos, os mitos, as fábulas se repetem. E Campbell vai dizer que esse herói é escrito e produzido ao longo das culturas tem a ver com algo interno do ser humano. Aquelas manifestações folclóricas sobre heróis que se repetem com roupagens diferentes é um símbolo de algo dentro da criatura porque esse herói brigando contra o mal está dentro de nós, dizia Campbell. E é um símbolo da teoria dos arquétipos, do inconsciente, é um símbolo de realizações, realidades que estão acontecendo dentro da gente, disse Campbell. E vai dizer Campbell que esse herói que luta, que está presente nos mitos infantis, a criança que assiste nos desenhos animados no dia sempre é um herói para salvar a humanidade de um mal que está se alastrando. Não é assim os desenhos animados de maneira geral? Hoje até que não estão sendo modificados, mas até pouco tempo os desenhos animados eram assim, sempre tinha um super herói para vencer o mal. Ora, Campbell, no entanto, não sabia dizer por que esse mito se repetia tanto. Por que esse mito está presente na tradição cultural de todos os povos. E a resposta está em Jesus. Emmanuel, nessa obra, vai dizer é porque ele estava presente. Ele tem o DNA no planeta. O planeta tem o seu DNA, tem o perfume dele. Porque ele estava no início da elaboração da vida do planeta como um dos construtores do planeta terrestre. O governador espiritual. Então, o planeta tem a marca dele a ponto de a gente sentir e intuir a presença dele, mesmo que de maneira indireta. E essa sensação do herói, do salvador, do redentor, do messias, está presente no inconsciente coletivo por causa da presença dele entre nós e dos mensageiros dele entre nós e das marcas que ele deixa no planeta porque é o responsável, repito, segundo o próprio Emmanuel, pela construção do planeta terrestre na sua formação em nome do Criador, em nome da divindade. Ora, a verdade é que a proposta de Jesus é uma proposta tão diferente que realmente dividiu épocas. Olha, houve sempre mensagens sobre o amor. Nós temos mensagens sobre a compaixão com Buda, sobre o amor com Moisés. Moisés falava sobre o amor aos pais, amor a Deus, amor à família. Mas, a doutrina de Jesus, quando apresenta o amor, nunca antes foi falado o amor como Jesus apresentou. A proposta de Jesus é de tal forma especial que ele próprio vai dizer conforme está no Evangelho de Mateus, aprendestes com os antigos, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Por quê? Porque próximo para a cultura da época, para a cultura da antiguidade, não apenas judaica, de toda a antiguidade, o próximo era o do clã, o da família. Ama o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19. Antigo Testamento já está lá. Ama o teu próximo como a ti mesmo não é original do cristianismo. Já está no Antigo Testamento, Levítico 19. E em outra passagem, Moisés volta a falar, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas próximo no Antigo Testamento e na cultura judaica era apenas, era apenas os familiares, os da mesma raça, entre aspas, o do mesmo clã. Então Jesus diz, aprendestes com os antigos, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama ao teu inimigo. Faze o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam. E ora por aqueles que te queiram mal e te odeiam. Porque assim que o Pai que está nos céus também faz, faz chover sobre os justos e os injustos e faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Sede perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial. A proposta, portanto, do Evangelho, a proposta, portanto, de Jesus, na sua formulação maravilhosa, é a proposta de um amor muito diferente. Um amor sem igual. Não há registro antes de Jesus e nem depois de Jesus, como ele falou, mas sobretudo antes dele, não há registro de amar aos inimigos. Não há uma colocação tão difícil, um amor tão desafiador como esse. Como também o perdão incessante. Perdoar incessantemente. Perdoar não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Se alguém te dá, se alguém te pede, a manta dá também a capa. Se alguém te bate numa face, apresenta a outra. Se alguém quer andar contigo mil passos, anda dois mil. e não resistais ao mal que vos queiram fazer. Andar mil passos já é difícil, agora andar dois mil é o verdadeiro processo de culpa espiritual, de processo de desenvolvimento espiritual. E quando ele, conforme está em Mateus 10 e outros capítulos, orienta os discípulos, ele dá para nós a substância daquela mensagem original que tomou conta dos apóstolos e de Jesus. A orientação de dar de graça o que de graça recebeis, de não violentar as consciências alheias quando pregar-se o evangelho, de que aqueles que não recebessem sacode o pó e vai adiante. O sacudir o pó é uma expressão idiomática dos judeus, é uma gíria, sacode o pó. Só que o sacudir o pó, o judeu fazia isso com o gentil. Quando passava o gentil, ele sacudia o pó das sandálias para dizer que não queria se misturar com aquela gente. Jesus transforma esse sacudir o pó com aqueles que não queiram te receber a palavra, sacode o pó das discussões, dos debates estéreis, ou então quando ele cura uma outra pessoa e os apóstolos não conseguem curar, ele diz é porque é necessário para essa cura jejum e oração. As religiões entenderam jejum de maneira equivocada, jejum no sentido de jejuar o estômago, não é isso. E oração, jejum aí é o jejum das paixões, jejuar o vício, jejuar a promiscuidade, jejuar o egoísmo, jejuar o narcisismo, jejuar a inveja, fazer jejum das paixões humanas para poder ter a autoridade de irradiar energias positivas e curar. Era essa a proposta. Ele deu tudo e por isso, e por isso, o cristianismo da época de Jesus nunca mais foi repetido daquela forma. Ó, há uma diferença entre evangelho e cristianismo, tá? Evangelho é o ensinamento de Jesus. É o ensinamento dele. É a doutrina, portanto, com alta elevação espiritual. É o pensamento do Cristo ali colocado em orientação. É a doutrina pura. Cristianismo é a tentativa humana de viver o evangelho. A gente teve cristianismo medieval, a gente teve cristianismo sanguinário, né? Agora, houve um momento em que o cristianismo e o evangelho eram uma coisa só. Ou seja, que o cristianismo conseguia viver o evangelho. O cristianismo é o espelho do próprio evangelho. O evangelho é a teoria. É o ensinamento puro. O cristianismo é a prática. E esse momento foi daqueles discípulos diretos de Jesus. Aqueles apóstolos diretos. Aqueles que conviveram com ele. Aquele cristianismo inicial. Aquele cristianismo cujos apóstolos eram a miniatura de toda a humanidade. Porque aqueles apóstolos eram a síntese de toda a humanidade. Quando você olha para os apóstolos, você vê todos os defeitos possíveis do ser humano estão ali. E também todas as virtudes possíveis. Porque o evangelho não é um convite para anjos. É uma proposta para a redenção das criaturas. Não são anjos na terra. São homens caminhando para a sua angelitude. Essa é a proposta. E o cristianismo primitivo, os historiadores não compreenderam, meus amigos. Os historiadores da época do cristianismo primitivo não conseguiram compreender a proposta do cristianismo primitivo. Não é à toa que escreveram coisas embaraçosas. Porque a verdade é que quando a gente se debruça sobre o cristianismo primitivo a gente não entende como é que aqueles homens e mulheres marchavam para a arena, crianças às vezes ou idosos, sorrindo, cantando, para serem dilacerados com lanças por gladiadores, jogados em panelas com água fervendo ou serem açoitados até a morte ou devorados por leões. Ou então incendiados com querosene e com substâncias crepitantes para, como tochas humanas, iluminar a noite do circo máximo e mais tarde do coliseu. Não se dá para compreender em termos literais um historiador estudioso da tradição romana vai dizer o seguinte, quando eu olho, olha o que ele falou, quando eu olho para os cristãos primitivos daquela forma, eu fico pensando, ou aquela gente era muito doida, estou reproduzindo as palavras do historiador, ou aquela gente era muito doida, era maluca aquela gente, porque basta chegar para Roma e dizer, eu nego toda a minha fé cristã e Roma liberava. E por dentro a pessoa continuava acreditando na fé cristã dela. Mas era só fazer isso. E no entanto, esses indivíduos preferiam não dizer isso e preferiam pagar o preço de morrer. Esse historiador vai dizer, ou essa gente é muito doida, era uma gente muito alucinada, muito fanática, muito, muito com parafuso a mais ou parafuso a menos para viver isso e para aceitar perder a vida daquela forma, ou então, a mensagem que elas escutaram era tão arrebatadora, a proposta que elas ouviram eram tão arrebatadora, eram tão fascinantes, sedutoras, que a vida física é importante. Mas essa vida que eles acabaram descobrindo é mais importante do que a vida física e eles não pagavam o preço a ponto de abdicar da vida material, da vida biológica, em função dessa vida psíquica, dessa vida interior. Isso é importante a gente aqui compreender em função para a gente entender a proposta do cristianismo primitivo. Tanto é que o cristianismo primitivo chocou e sempre fascinou ao longo dos tempos que a gente vai encontrar mais tarde, eu estou falando aqui do século 15, o monge agostiniano Martinho Lutero doutor em teologia, tinha doutorado em teologia e nunca tinha pego as páginas do Novo Testamento para ler, para meditar sobre ela. Ele não conhecia o Novo Testamento, ele nunca tinha lido os textos do Evangelho. Ele fez o doutorado em teologia ouvindo os padres e lendo os textos dos teólogos, mas a fonte mesmo, o Evangelho, não estava acessível. Os Evangelhos na época de Lutero não eram acessíveis assim às pessoas e todos estavam em latim, mas ele tinha conhecimento do latim. Ele recorreu a um amigo seu que tinha uma biblioteca, era bibliotecário, e ali ele conseguiu uma edição do Novo Testamento da Vulgata Latina e do Novo Testamento de São Jerônimo e leu o Novo Testamento e ele ficou chocado com a diferença que existia entre os livros da teologia e aquilo que a Igreja ensinava e aquilo que o Evangelho ensinava. Ele ficou tão chocado que ele percebeu que havia muita diferença entre o Evangelho de Jesus mesmo e aquilo que os teólogos estavam escrevendo. E ele percebeu como era diferente a prática do cristianismo eclesiástico, organizado, institucional e a prática do cristianismo daqueles apóstolos que viveram com Jesus. Ele então iniciou a Reforma Protestante. A Reforma tinha o objetivo inicial de voltar a esse cristianismo primitivo. o retorno do cristianismo primitivo. Infelizmente não conseguiu. Nós vimos mais tarde disparidade, alterações, deformações, a Reforma perdeu a sua mão, começou a entrar em guerras religiosas, o próprio Lutero, segundo um dos seus biógrafos, se desequilibrou, pressionado pelos príncipes alemãs de um lado, perseguido pela Igreja Romana do outro. Ele mais tarde se desequilibrou, dizem um dos seus biógrafos, e incentivou dizendo que matem então, que os matem. E foi, segundo um dos biógrafos de Lutero, historiadores, de que ele influenciou a chamada Revolta dos Camponeses, Revolta Camponesa, que gerou sangue, e muito sangue, e muitos conflitos religiosos. Sem falar, mais tarde, em todas as deformações que o cristianismo viveu. Em todas as deformações. o cristianismo ao longo dos tempos foi deformado, com cruzada, com inquisição, tribunal do Santo Ofício, noite de São Martolomeu, agosto de 1572, nós tivemos infalibilidade papal, nós tivemos perseguição, cruzadas de crianças, crianças foram levadas para guerras, intolerância religiosa de todos os tempos. Veja como o cristianismo original foi se deformando, foi se deturpando, foi se alterando. E é claro que aí é que entra o coração do nosso tema. A ideia de que Jesus voltaria, que Jesus iria voltar. Essa ideia de que Jesus iria voltar é um erro de interpretação do Evangelho. É um erro que não tem fundamento nas escrituras do Novo Testamento. Por quê? Eu vou explicar aqui por quê. Se você pegar o Evangelho, você não vai ver em nenhum momento Jesus falando que ele voltaria, que ele iria voltar. Não há essa alusão do retorno dele ao mundo, no sentido voltar ao mundo físico, etc. Não tem fundamento essa proposta. Não tem nenhuma base dizer isso. Mas, Flávio, e por que existe essa afirmação de que Jesus voltaria, de que Jesus vai voltar, de que em algum momento ele voltará entre nós? E aí, ao longo da história, eu vi tanta superstição. No ano 1000, Jesus vai voltar no ano 1000. Depois, no ano 1500, no século 20, 1950, o ano 1950, portanto, metade do século 20, foi considerado pelo Papa da Igreja Católica da época o ano santo. Jesus ia voltar. No ano 2000, muita gente ouviu discursos religiosos de alguns irmãos que dizem Jesus agora vai voltar no ano 2000. Agora, na pandemia, tem muito irmão religioso dizendo que agora é a volta de Jesus. Só abriu o YouTube que você vai ver a quantidade de vídeos falando da pandemia e que agora Jesus volta. Agora Jesus vai voltar. Um erro de interpretação. Ele nunca disse isso. Não há nenhum trecho do Evangelho. Mas por que entenderam dessa forma? Porque entenderam mal dois discursos deles que são discursos escatológicos. Em teologia, o que é escatológico tem a ver com temas que se conectam com a questão do fim dos tempos. Então, tudo aquilo que tem a ver com final dos tempos, transformação dos tempos, sinais dos tempos, é de natureza escatológica. O Apocalipse de João, por exemplo, é um texto escatológico. Aliás, é o mais famoso dos textos escatológicos. Mas há dois textos escatológicos também célebres no Evangelho de Jesus. Eu estou me referindo ao sermão profético que está no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 13 de Marcos, versículos 1 a 33 em Marcos, onde ele fala sobre as tribulações, fala de coisas que estão acontecendo agora, sim, de guerras, de conflitos familiares, falam de coisas que estão acontecendo agora. Se a gente olha esse texto de Marcos e de Mateus, a gente vê como ele é atual. E aí, no final do discurso, ele vai dizer assim, e ainda não é o fim, portanto, também não é o fim do mundo, porque ele não fala em fim do mundo, e ainda não é o fim, porque antes do fim, os homens vão compreender o filho do homem, vão entender a mensagem do reino dos céus. Ó, se antes do fim os homens vão se voltar para o Evangelho, isso significa que depois que os homens se voltarem para o Evangelho, aí que não vai ser o fim do mundo mesmo. Aí que o mundo não vai se acabar no sentido de destruir. Se as pessoas ficarem evangelizadas, aí que o mundo não acaba. Olha só. E aí ele diz, ainda não é o fim, porque é necessário que no fim dos tempos o filho do homem venha com sua glória e apareça no meio de anjos, apareça no céu, o texto de Marcos e de Mateus diz assim, o filho do homem venha e apareça nos céus com os anjos em toda a sua glória e volte aos homens em toda a sua glória. Então, primeiro, desapareça os céus em sua glória, não diz nem volte aos homens em sua glória, desculpem, diz, apareça os céus junto de anjos com sua glória e poder e poder e a partir daí interpretações e interpretações em cima disso dizendo que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que o filho do homem é alusão para Jesus que vai voltar. Mas o texto é claro, o filho do homem será visto nos céus e virá na sua glória e poder. Será visto nos céus, está em Mateus 24. O filho do homem será visto nos céus com sua glória e poder. Aí houve várias interpretações, textos que não estão no evangelho, mas textos religiosos. Por exemplo, há um texto católico que hoje faz parte do credo da missa católica, especialmente o creso na versão do concílio de Nicea, que diz, na parte do credo, que ele voltará para julgar os vivos e mortos. Está lá no credo católico. E uma série de superstições em relação a isso. Na verdade, o caráter é simbólico. Jesus vai voltar no sentido simbólico, no coração das pessoas. Ele virá na glória e no poder, ou seja, terá poder sobre o mundo. Esse é o nosso entendimento. Entendimento especial. Por quê? Porque na doutrina espírita a gente já compreende que Jesus é um Espírito puro. Espírito puro não reencarna. Ele encarna. Jesus não reencarnou porque não era uma reencarnação. Ele veio ao mundo físico uma vez só. E aqui, pensemos conosco. O que adianta Jesus voltar de novo se a gente não compreendeu nem a proposta dele antes? Ademais, se ele volta, ele está dizendo o quê para a gente? Que a mensagem que ele deu é incompleta? que ele precisa voltar para completar o quê? Então ele deixou para nós uma mensagem incompleta? Uma mensagem que não é perfeita? Que não é completa? Sendo o Espírito puro, a lição que ele deu no seu discurso e na sua vida é a lição daquilo que o Espírito puro vive. Portanto, o Sermão da Montanha é aqui, é uma ideia que ele faz dos mundos dos anjos. Os mundos dos anjos respiram um Sermão da Montanha, por exemplo. Então é isso que ele queria dizer para nós na sua proposta. E, é claro, voltar fisicamente, o Espírito puro, ele pode voltar, nada é impossível de ele voltar, de ele reencarnar, mas um Espírito puro que já realizou o processo evolutivo, que já não precisa reencarnar, diz Allan Kardec na questão 100 em diante do Livro dos Espíritos, o Espírito puro já conquistou as fases todas, já adquiriu as virtudes humanas e já alcançou o grau de perfeição relativa que a criatura pode alcançar, portanto é o Espírito perfeito na relatividade da perfeição que a criatura pode alcançar, porque perfeição absoluta só ao Criador, se a criatura se tornasse perfeita de maneira absoluta e se igualaria ao Criador, mas o Espírito puro não precisa reencarnar mais, não está sujeito à reencarnação, ele só encarna muito raramente em papel especial. Ora, nesse sentido Jesus encarnou, veio ao plano físico uma vez, a rigor não necessitando voltar, mas há uma volta do Cristo sim, há uma volta do Cristo e eu vou agora caminhar para ela, que é a essência do nosso pensamento aqui. No Evangelho de Jesus, no texto de João 14, no capítulo 14 de João, o Evangelho de João é rico de textos e de diálogos enigmáticos. Os diálogos mais enigmáticos e profundos que Jesus estabeleceu estão no Evangelho de João. É no Evangelho de João que tem, só nele que tem, o diálogo com Nicodemus, é no Evangelho de João que tem o diálogo dele com a Samaritana, é no Evangelho de João que tem o diálogo dele com a mulher que foi pega em adultério, é no Evangelho de João que tem esse diálogo do capítulo 14, que é o diálogo que Jesus estabelece com os discípulos na última ceia, na chamada Santa Ceia. Se é o diálogo de Jesus com os apóstolos nos momentos finais, é conversa pra gente grande. É conversa de mestre pra discípulo. É conversa em que Pedro chega a perguntar como está em outro texto do Evangelho, porque o Senhor fala em parábolas para a multidão, as multidões e pra gente não. E ele diz porque a voz foi dado conhecer o reino de Deus e a eles não. Significa dizer numa linguagem mais apropriada da nossa, porque vocês precisam conhecer mais profundamente. Vocês têm condição, mas a população em geral pode se perturbar se eu falar demais. Mas vocês vão ser os agentes multiplicadores da minha mensagem e mais tarde vão multiplicar isso pra humanidade entender melhor. Por isso eu preciso equipar vocês melhor. Equipar de vocês demais, afinal, vocês têm condição de digerir. Paulo falava mais tarde que o alimento líquido para o bebê que não tem dente que tá amamentando, mas o alimento sólido já para o adulto, né? É um símbolo interessante. Nesse diálogo da última ceia, João capítulo 14, especialmente nos versículos 15, 16, 25, 26, 27 e de antes, ele vai falar se me amas, guardai os meus mandamentos, mas eu pedirei ao pai um dia que envie outro consolador. Olha só, ele não falou envie ele, ele falou envie outro consolador. e diz porque para restabelecer a minha proposta, a minha mensagem, para fazer recordar a minha mensagem e para dizer muito mais coisas que hoje eu não posso dizer porque vós não suportaríeis e é por isso que eu falo por parábolas. Mas dia virá que esse consolador, consolador esse, a palavra consolador é a tradução do termo grego, no texto grego tá paracleto, que a gente vai explicar. Esse consolador virá a terra. Vós não vereis, disse ele, não vereis, mas ele estará convosco para sempre e acompanhará a voz para sempre. Então, vamos agora meditar aqui em algumas colocações. Primeiro, quando ele fala a humanidade não está preparada, alguns irmãos nossos entenderam que depois a humanidade ficaria preparada e receberem Jesus na ressurreição, por exemplo. Não me parece ser compatível que Jesus voltou ressurrecto na ressurreição e apareceu e ali ele era o consolador que ele havia prometido. Não me parece lógico, não me parece coerente. Mas vamos examinar um pouquinho. Primeiro, a humanidade não está preparada, ou seja, é necessário um amadurecimento de algumas coisas para compreender os ensinos dele que já estavam ali, mas que mais tarde seriam explicados. Não é que ele deixou a mensagem incompleta, mas seriam explicados primeiro. Depois, outro consolador. quando ele fala outro consolador, primeiro ele está dizendo que ele era o consolador, ele era um consolador, quando ele estava entre nós, Jesus era o consolador, mas quando ele já não estivesse entre nós, um dia, o pai em nome dele enviaria um outro consolador em nome dele. Então não era ele, mas ao mesmo tempo era ele, porque representava ele. E é isso que eu quero chegar. recordar a minha mensagem. Olha que palavra. Recordar. Kardec com o seu brilhantismo vai dizer só se recorda de algo que se esqueceu. Jesus já estava dizendo que a mensagem dele ia ser esquecida. Que a mensagem dele seria esquecida. Olha só. Porque não se recorda de algo, senão se você esqueceu de algo. Então se Jesus falou recordar a minha mensagem, ele já sabia que a mensagem dele ia ser esquecida. ele já sabia disso. E aprofundar outras coisas. E agora a gente vai entender o seguinte. O consolador, a expressão consolador é a tradução para a expressão grega paracleto ou paráclito. Paracleto, primeiro, vamos traduzir a palavra paracleto ao pé da letra. Paracleto é a junção de duas palavras. Para e kletos. Para é uma preposição que significa ao lado de. Daí parábola. Parábola significa para baleim. Baleim lançar para ao lado de. Lançar ao lado. Parábola é lançar ao lado, ou seja, ensinar a coisa ao lado, fazendo paralelismos para se entender. Parábola, portanto, é um exemplo disso. Paracleto. Paracleto é para e kletos. Para ao lado de. E kletos kletos vem de um verbo que significa enviar ou chamar. então enviar ao lado ou chamar ao lado. O consolador é um enviado ao lado de. Ao lado de quem, minha gente? Ao lado de Jesus. É um mensageiro que vem ao lado de Jesus. Essa é a ideia. Mas vamos traduzir agora porque eu estou traduzindo ao pé da letra, tá? Mas a palavra paracleto tecnicamente é traduzida de maneira apropriada em três possíveis definições. Paracleto como advogado ou defensor público, aquele que advoga, que defende. Paracleto como instrutor ou orientador, seja aquele que esclarece, aquele que orienta, aquele que informa. E paracleto como consolador, aquele que consola. Kardec, 18 séculos depois de Jesus, vai analisar essa passagem de maneira muito minuciosa. Muito minuciosa. Primeiro, no Evangelho Segundo Espiritismo, sabe qual é o capítulo que ele dedica a examinar essa passagem e entender o consolador prometido por Jesus? Capítulo 6 do Evangelho Segundo Espiritismo, sabe qual é o nome que ele coloca nesse capítulo? O Cristo Consolador. Juntou a palavra consolador, que dá origem a consolador prometido, e o Cristo. O Cristo era o consolador quando estava na Terra e prometeu outro consolador. Juntou, portanto, esses dois temas, o Cristo e o consolador. Portanto, o consolador estava ao lado do Cristo. Olha como Kardec foi inteligente. Alguns irmãos nossos protestantes, principalmente, com todo respeito aqui, com todo carinho, alguns teólogos entendidos, interpretam que o consolador que Jesus prometeu foi o Pettenkostes, quando as línguas de fogo e os apóstolos pregaram em idiomas estrangeiros e convenceram e sensibilizaram até os estrangeiros nas suas línguas. Fenômeno mediúnico, fenômeno paranormal, bem explicado pela ciência espírita. Mas não me parece lógico. E Kardec, não sou eu só quem diz isso, Kardec analisa e demonstra que não é lógica essa observação, porque se Jesus disse que a humanidade não estava preparada para receber o consolador, como é que alguns dias depois da sua morte a humanidade já ficou preparada para compreender o consolador? Não me parece isso. Kardec, com seu brilhantismo, vai dizer o consolador não é uma pessoa, não é a volta de alguém, não é a vinda de alguém. Por quê? Porque Jesus falou vós não vereis, mas ele estará convosco e estará convosco para todo sempre. Qual é a pessoa humana que fica com a gente para sempre? Nenhuma individualidade humana fica para sempre com a gente. Então não é uma pessoa, não é uma individualidade. O consolador, diz Kardec, é uma ideia, é um raciocínio, é um pensamento, ou melhor dizendo, é uma doutrina. Consolador, diz Kardec, aliás, é uma palavra sugestiva, ele diz isso agora em Agênesis. Ele vai dizer a própria palavra consolador é sugestiva, não é? Porque consolador, se Jesus disse que o enviado dele, Kardec ainda usa o Messias, se Jesus disse que o Messias que Deus ia enviar, o Messias em nome dele, que Deus iria enviar, Messias aqui no sentido de mensagem, de enviar, ou de enviado, se o Messias que deveria ser enviado por Deus, ele chamou de consolador, Jesus quis dizer alguma coisa com isso. O que é que ele quis dizer com isso? Claro, pode ser também advogado, mas o que é que essa mensagem advoga? Advoga a nossa espiritualidade? Advoga o espírito em relação à matéria? Advoga a nossa vida espiritual, nossa vida consciente? Defensor do espírito, talvez? Ou então, é instrutor? É assim, instrutor, esclarece, orienta, esclarece, informa. Mas consolador parece ser a tradução realmente melhor. Por quê? Porque pra consolar mesmo, a gente também tem que explicar. Leão Denis vai dizer, o consolador verdadeiro explica consolando e consola explicando. Faz as duas coisas. Porque pra consolar alguém, eu tenho que explicar, tenho que dar alguma explicação que console, que esclareça a pessoa, que ilumine. Mas não é uma consolação qualquer. Por quê, amigos? Porque eu posso cometer um erro, cometer um equívoco, ficar mal com isso, ficar com a ressaca moral, com a culpa, e alguém me conforta, me consola, ah, não foi tão grave assim, afinal, você não fez também tanta coisa assim demais, o que é que é isso? Bola pra frente. E aí eu fico muito confortado, consolado, e continuo fazendo um erro. E cometo outro erro. E continuo com o mesmo tipo de vida. Essa consolação que não modifica a criatura não é uma consolação legítima. Não é essa consolação. Kardec vai dizer, o nome consolador sugere, sugere que Jesus sabia que os homens do futuro iriam precisar de consolação. Iriam precisar de consolação. E realmente precisaram. Mas uma consolação que não é qualquer consolação. Não é uma consolação de passar a mão pela cabeça diante do erro ou uma consolação de prometer uma coisa mágica, uma coisa ilusória, uma coisa fantástica, uma bênção. Não. Uma consolação que explica. Que explica a razão de eu estar chorando. E quando explica as causas das minhas lágrimas, me dá também o suporte, o apoio e o entendimento de por que eu choro, por que eu sofro. Isso não tira a dor, mas tira o desespero. Tira a forma de eu viver a dor. Não é qualquer consolação, portanto. É uma consolação que renova. É uma consolação que modifica o sujeito para melhor. É uma consolação que nem sempre os sistemas religiosos, Kardec está dizendo que nem sempre os sistemas religiosos ao longo da história, e não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum atual, estou dizendo ao longo da história, idade média, ao longo dos tempos, os sistemas religiosos foram incompetentes ou foram impotentes para consolar, pelo menos consolar de uma maneira total as criaturas humanas. A essência cristã estava esquecida e era necessário agora resgatá-la. Resgatá-la. Era necessário o evangelho redivivo. O que é evangelho redivivo? É reviver o evangelho. Ou seja, trazer de volta aquilo que Lutero fracassou, trazer de volta a revivência do evangelho que foi vivido por Jesus e pelos seus discípulos diretos. É o evangelho redivivo que é o tema central desse evento maravilhoso que os amigos de Barra Mansa aí promovem. Qual a ideia, então? A ideia que o Espiritismo restabelece o Cristo. Restabelece. E aqui eu preciso fazer o seguinte, o seguinte exercício. Quando é que Jesus voltou na pessoa desse paracleto? Quando é que Jesus voltou? Jesus sempre voltou, entre aspas, na pessoa de sujeitos. São Francisco de Assis quando veio à Terra era como se Jesus voltasse à Terra na pessoa de Francisco de Assis. E outros homens e mulheres notáveis que quando voltaram à Terra de alguma forma eles representavam Jesus voltando à Terra mas sempre era localizado na figura de pessoas. Mas não era uma doutrina, não era uma ideia, não era o consolador no sentido do paracleto, no sentido de algo que ficaria conosco. Qual é a ideia? Qual a ideia realmente? Pensemos aqui juntos qual é a ideia que restabelece os princípios fundamentais e a essência cristã? Qual a ideia? Qual a ideia que assim é mais propícia? Eu confesso que eu concordo com a conclusão de Allan Kardec. Allan Kardec conclui nesse texto de Agênese, eu recomendo depois ler, que o Espiritismo preenche todos os requisitos desse consolador que Jesus prometeu. Consola, esclarece e advoga a questão do Espírito, as questões espirituais. O Espiritismo, portanto, restabelece, propõe o restabelecimento em termos de doutrina, doutrina racional, lógica e coerente, tirando a doutrina cristã daquele marasmo de superstição e de excessos e de exageros com que a doutrina cristã estabeleceu e eu convido vocês a pensar qual a doutrina que aprofunda tanto o entendimento do Evangelho, que tenta entender de maneira tão profunda as questões do Evangelho, sem a qual é difícil entender algumas passagens do Evangelho. Qual a doutrina que esmiúça a vida espiritual, porque Jesus falava do reino de Deus, de uma vida que aguarda a gente, mas não podia esclarecer como é que era essa vida, porque os homens não tinham nem condição de entender, não tinha nem vocabulário, não tinha nem referência, não dava pra entender a vida espiritual. O judeu sabia que havia uma vida espiritual, mas fazia da vida espiritual uma ideia vaga, uma ideia imprecisa. Qual a doutrina que tenta explicar de maneira tão palpável, de maneira tão patente essa vida após a morte, essa vida espiritual, esse reino de Deus que Jesus ali estabeleceu, se não a doutrina espírita? Com todo respeito e sem nenhum demérito pra outras, eu já li teosofia, eu já li esoterismo, eu já consultei as grandes tradições místicas do Oriente e do Ocidente, todas elas, todas elas com maravilhosas contribuições. Afinal, Jesus chegou a dizer que ninguém vai ao Pai se não por ele, mas não era por ele, a pessoa, era o que ele simbolizava, era o que ele representava. Ninguém vai ao Pai se não por ele, por aquilo que ele encarnava. Tanto é que depois ele vai dizer, eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Joana de Ângeles Espírito vai afirmar que ovelhas são essas, muçulmanos, judeus, budistas, hinduístas, não cristãos, são ovelhas do rebanho dele. Porque Krishna, Buda, Laotice, Confúcio, Hermes, Zoroastro e tantos e tantos outros, tantos e tantos missionários são, na verdade, todos eles, todos eles funcionários do Cristo. Todos eles são, fazem par, são ministros do próprio Jesus. Vieram à Terra em nome do próprio Cristo. Então, ele tinha ovelhas que não eram desse rebanho, mas estavam sendo conduzidas com a sua proposta. Portanto, amigos, a ideia é que o Espiritismo, com todo respeito às outras propostas e todas as propostas têm a sua missão, o Espiritismo, segundo a palavra de Allan Kardec, é o retorno do Cristo. Jesus voltou na figura do Espiritismo. Por quê? Porque não era mais uma pessoa. Eram as vozes espirituais. Eram as vozes invisíveis. Kardec vai dizer, não era mais uma pessoa, um profeta. eram os Espíritos através dos médios mais variados, desde o médio mais culto ao médio analfabeto, que se manifestavam nas mansões ou nas mansardas, nos palácios ou na casa de Choupana. A vida espiritual estua. Como diz o Evangelho, o Espírito sopra onde quer. Há uma liberdade na vida espiritual maravilhosa. Alguns amigos nossos dizem assim, mas Flávio, não é uma presunção entender que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Eu tenho duas coisas pra falar, pra responder essa questão. Primeiro, eu costumo dizer, me arranje outra. Me arranje outra coisa que preenche os requisitos do Consolador que seja melhor do que o Espiritismo, que eu tô nela também. Eu vou também nela. Eu tô dentro. Me apresente outra proposta que preencha os requisitos do Consolador prometido por Jesus como Espiritismo. E, segundo lugar, é importante fazer aqui um esclarecimento que os estudiosos de Allan Kardec sabem disso, mas muitos de nós não sabemos, que é o seguinte. Quando a gente lê a obra de Kardec, a gente tem que entender que, na obra de Kardec, a palavra Espiritismo é usada em dois sentidos, viu? Uma vez, em um sentido, ancestral, universal, e em outro sentido que é o sentido doutrinário. Vou dar um exemplo. No livro dos Espíritos tem uma parte que Kardec fala assim, o Espiritismo é a ciência nova que chegou no século XIX para estudar de maneira lógica e coerente a relação que existe da vida espiritual com a vida material. É a nova doutrina que explica o mundo espiritual e que estuda o elemento espiritual. O Espiritismo veio para esclarecer os homens, iluminar a razão e poder entender e explicar a vida espiritual de uma forma coerente. É a ciência que estuda as relações dos Espíritos com a vida humana. Nesse sentido, Espiritismo é usado por Kardec no sentido da doutrina. Da doutrina que apareceu no século XIX, que foi codificada no século XIX. Portanto, antes disso, não havia Espiritismo no sentido doutrinário. Agora, em algumas situações, vou dar um exemplo, várias situações, mas vou dar poucos exemplos, vou dar só um exemplo. No livro dos Espíritos também, Kardec vai dizer assim, o Espiritismo está em todas as épocas, remonta até a mais alta antiguidade, está presente em toda a história e ao longo dos tempos sempre esteve no ar. Sempre esteve no ar. O que Kardec quer dizer com o Espiritismo aí? As ideias. ideias de reencarnação, de imortalidade da alma, de comunicação com os mortos, de sobrevivência após a morte, são ideias que estão presentes de maneira espalhada, de maneira confusa até, desorganizada, mas essas verdades não são patrimônio de ninguém. Sempre estiveram na humanidade, são leis da natureza, como diz Kardec, e com leis da natureza ninguém pode se opor. Estão presentes ao longo da história, sempre existiram essas ideias. Então o Espiritismo é entendido assim também. Então, a doutrina de Kardec tentou organizar e tenta organizar de maneira pedagógica esse Espiritismo espalhado, essas ideias que estavam esparsas. A doutrina de Kardec organiza num corpo pedagógico esse Espiritismo que é universal, esse Espiritismo que é ancestral, que está presente em qualquer época. Portanto, o Espiritismo enquanto doutrina é uma tentativa de organizar essa beleza que são as verdades espirituais que sempre foram acessadas por homens e mulheres notáveis, por pessoas e mulheres maravilhosas de bem, homens e mulheres de bem que, de alguma sorte, penetraram na vida espiritual, que levantaram o véu e que acessaram a vida do Espírito, que conseguiram detectar a vida do Espírito e que conseguiram visualizar a verdade de uma maneira permanente, de uma maneira insofismável. O Espiritismo, portanto, meus amigos, é Jesus de volta. Não no sentido de uma presunção de que nós, Espíritas, somos melhores que ninguém. Não somos. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com dizer que o Espiritismo é melhor que ninguém. Afinal, todas as doutrinas têm as suas missões. A Igreja Católica teve uma missão importantíssima, sem a qual a gente não estaria hoje aqui. Uma missão importantíssima e com todos os equívocos humanos, porque somos humanos, são seres humanos. Nada contra a doutrina, mas são religiosos e não religião. A doutrina católica teve uma missão impressionante, importantíssima. A doutrina protestante também e assim por diante. O Espiritismo também tem a sua missão, mas o Espiritismo encarna esse consolador, no sentido das ideias e no sentido também de tentar viabilizar isso em um corpo de doutrina, em uma codificação, como diz Allan Kardec. O Espiritismo, diz Viana de Carvalho por Divaldo Franco, é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. É a síntese das questões espirituais e que tocam em todos os ramos do conhecimento e do pensamento humano. A doutrina espírita toca em todos os setores do conhecimento e da cultura humana. E vem, sobretudo, já caminhando para o encerramento, me perdoe o alongado horário, vem caminhando, sobretudo, para a mudança da criatura para melhor. Afetar a criatura para a criatura seja melhor. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta também do Espiritismo porque o Espiritismo é uma tentativa de recuperar, de resgatar o cristianismo original. O Espiritismo, portanto, está ao lado de Cristo nesse sentido. Não adianta, portanto, a gente dizer que, como a gente dizia no passado, o Espiritismo é anticristão, o Espiritismo está contra o Evangelho, os Espíritas não sabem o que falam, estão aí propondo uma proposta que vai na contramão da proposta do Evangelho. Não tem nada a ver. Quem estuda a doutrina espírita sabe que Jesus é o ápice. Nós não consideramos Jesus Deus, como é o caso do Ministério da Santíssima Trindade e da teologia tradicional. Mas Jesus é o excelente Filho de Deus. Aliás, Ele é mais admirável aos nossos olhos porque Ele não é o Criador. Porque se fosse o Criador, Ele não estava fazendo aqui pra nós nada de mais, né? Porque o Criador é Criador, né? Criador é perfeição. E se é o Criador, quem é que vai ter ousadia de imitar o Criador? Leão Duny vai dizer, por ser uma criatura que era como nós, Espírito como nós, mas que chegou a esse nível pelo processo evolutivo, Emmanuel chega a dizer o seguinte, as estrelas que ele reencarnou, os planetas que ele já reencarnou, para fazer a sua evolução, esses planetas não existem mais. já se transformaram em poeira cósmica, já não existe mais. Tal a evolução dele, tal a grandiosidade desse Espírito, mas por ser um Espírito como nós, ele é mais admirável ainda do que se fosse Deus. Porque sendo igual a nós, chegando a esse ápice, se torna modelo e guia, exemplo para nós. Um cristão realmente afetado, e quando eu falo cristão, não é um cristão apenas da religião, da tradição, da igreja, do centro espírita, a pessoa pode ser cristã sem necessariamente frequentar. Alberto Einstein era judeu, cientista, não frequentava instituições religiosas, tinha uma noção de espiritualidade muito própria, mas amava tanto Jesus que foi afetado por essa visão e essa admiração que ele tinha por Jesus. Pasteur, que não frequentava também muitos cultos religiosos, mas tinha uma veneração pela figura do Cristo e se tornou o que tornou. Gandhi, que era hinduísta, não era cristão no sentido convencional, mas amava Jesus profundamente a ponto de dizer que foi influenciado muito pelo Sermão da Montanha para sua proposta de arrimsa à não violência. Então, um cristão alterado, um cristão modificado, ele é uma luz, ele é uma luz que irradia e que contagia. Para concluir, meus amigos, gostaria de citar um caso que muito me chamou atenção. eu me refiro aqui ao caso de Gary Ridgway. Procurem depois na internet. Gary Ridgway foi um dos psicopatas, um dos serial killers mais cruéis, mais cruéis que o século XX já pôde assistir. Ele assassinava de maneira em série, especialmente mulheres, por estrangulamento, às vezes as estuprava, de maneira feroz, de maneira bastante cruel. Esse homem que foi condenado à prisão perpétua teve o seu julgamento filmado. Quem quiser depois pode recorrer ao YouTube que vai encontrar o julgamento de Gary Ridgway. Ele foi considerado o assassino serial de uma região chamada Greenway. Esse homem, no julgamento final, na audiência que foi considerado o culpado, diante das interpelações do juiz que perguntava a ele sobre as quase cinquenta vítimas que ele fez, só as catalogadas, ele balançava a cabeça impassível, não tinha nenhum afeto, nenhuma emoção, não possuía nenhuma sensibilidade, apenas balançava a cabeça, balançava a cabeça, e quando o juiz interpelava dizendo se ele era culpado, ele concordava dizendo culpado, meritíssimo, culpado. Não apresentava nenhum remorso, nenhum arrependimento, o sujeito impassível, bem típico dos quadros de psicopatas, que são incapazes, às vezes, de sentir afeto, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, as vítimas, ou melhor, os familiares das vítimas foram chamados a depor. Cada um deles deu um depoimento. Cada um mais sensível do que outro. E cada um deles olhava para o assassino insere e dizia a morte para ele deve ser feita de maneira dolorosa e lenta. Eu desejo que ele morra na cadeira elétrica. Ele foi condenado à prisão perpétua. Mas eu desejo que ele morra na cadeira elétrica ou num processo bem lento. Outro assumir e dizer assim, eu quero que ele vá para o inferno e que ele sofra pela eternidade aquilo que ele fez. Ele chega nesse tribunal sorrindo e diz que nem se lembra do nome das vítimas. Mas nós, nós, Gary Ridgrey, nós lembramos do nome de cada vítima. E aí entra uma outra pessoa e fala a mesma coisa. Lenta e outra, você merece morrer. Você merece ser torturado, você morrer lentamente. Cada um assumia o depoimento, dava o depoimento de familiar das vítimas e dizia alguma coisa para ele. E ele com um semblante impassível. não mexia nem uma pálpebra. Às vezes levantava uma pálpebra ou outra, olhava. Culpado. Até que um senhor, um senhor já idoso, assume a tribuna, que era uma espécie de tribuna para depor, e o senhor já começa dizendo mais ou menos assim, Senhor Ridgrey, eu queria lhe falar uma coisa, eu queria lhe dizer algo muito sério, algo muito importante, eu queria lhe dizer que todas as pessoas aqui, ou pelo menos boa parte das pessoas aqui, se não todas, pelo menos a maioria das pessoas aqui, odeiam o senhor, odeiam muito o senhor. O senhor matou minha filha, matou minha filha de maneira dolorosa, com requinte de crueldade, porque o cadáver tem os sinais, tem os sinais das torturas que você fez. mas eu quero dizer ao senhor que apesar de muita gente aqui odiar o senhor, talvez todo mundo ou a maioria, eu quero dizer ao senhor que eu não odeio o senhor. Não odeio. O criminoso serial apareceu modificar, impressionado com aquele discurso, e o senhor continuou dizendo, eu sou cristão. E o senhor Ridgrey, o senhor tornou, o senhor fez, a tarefa, fez pra mim, a tarefa de eu viver de acordo com aquilo que eu acredito, uma tarefa muito difícil. O senhor, quando matou minha filha, fez com que a minha tarefa de continuar sendo cristão e praticar aquilo que eu acredito se tornasse quase impossível. Se tornou muito difícil. mas eu quero dizer que eu continuo praticando. Eu quero dizer que ninguém aqui nem pensa em perdão e nem pensa em outra coisa senão ódio e desejo de vingança em relação ao senhor. Eu não. O senhor não tem o meu ódio. O senhor tem o meu perdão. Eu sei o que o senhor não pediu, nem estava solicitando perdão de ninguém aqui. Mas eu quero lhe dizer que o senhor está perdoado. Eu perdoo o senhor, mesmo sem o senhor ter pedido o meu perdão. O senhor matou minha filha, mas tem o meu perdão. Totalmente o meu perdão. Porque é assim que o profeta de Nazaré que viveu e que sofreu muito mais do que eu, é assim que ele me ensinou na vida e nos discursos. E eu tenho que praticar aquilo que eu acredito. Quando ele acabou de falar, a câmera, procurem, a câmera registrou Gary Ridgway que estava em lágrimas, chorando, copiosamente, enxugando as lágrimas. a força do amor, a força de uma mensagem dessa que transforma os sujeitos. Por isso que Emmanuel vai dizer, a instrução informa, a educação forma, mas a evangelização transforma. E complementa o bem feitor, conclui dizendo, existem quatro evangelhos para você ler, mas seja você o quinto evangelho. Você é o quinto evangelho. Essa é a minha proposta, essa é a nossa mensagem, Jesus retorna. Na proposta do Espiritismo, do Consolador, mas, sobretudo, Jesus retorna em nós, quando a gente desperta para as luzes daquilo que ele trouxe, da sua proposta de amor, de renovação e de sabedoria. Muito obrigado a todos, muita paz, sou muito grato pela oportunidade.